Será que a gente começa pelo jantar do PL ontem à noite? O PL se reuniu em Brasília para fazer uma confraternização de fim de ano. Não teve amigo secreto, mas eles se uniram lá. E inclusive, até o Bolsonaro deu as caras. O Bolsonaro que andava meio recluso, que desde o fim das eleições resolveu manter silêncio. Ele foi e parece que estava de bom humor. Vamos ver aí. O João Alto já tinha até posto na tela a nota sobre o convescote do PL. Põe de volta. Vamos lá ver o que eles estão dizendo. As eleições do Senado e da Câmara foram o principal tema do jantar do PL ontem à noite num restaurante do Lago Sul. O Valdemar Costa Neto, que é presidente, preparou um ambiente também para apresentar os novos parlamentares eleitos. Afinal, são 99 os parlamentares do PL. Maior bancada que o partido já teve. Tem muita gente, de fato, que nunca tinha pisado em Brasília. É novidade, né? Lógico que alguns assuntos são inevitáveis, como a sucessão das casas, afirmou o senador Carlos Portinho, líder do governo do Senado. Lira estava presente. Outro estranho no ninho, né? O Lira, presidente da Câmara, é do PP. E, segundo alguns parlamentares que saíam para cumprimentar a imprensa, aproveitar a ocasião para rangariar votos, né? O cara não para de fazer campanha. O PL está disposto a negociar comissões, as quais tem direito, por ser a maior bancada. Tem uma lógica, né? A distribuição de comissões e de cargos no Congresso. Os partidos devem, pelo menos, até certo ponto, vamos dizer assim, o tamanho de um partido na casa determina o espaço que ele vai ocupar na mesa de diretor e nas comissões. Mas sempre tem umas torcidas nessa regra. Nem sempre ela é seguida sem a ferro e fogo, né? E ali, informação importante também. O cardápio incluiu salmão e bacalhau, além de salada, certo? É interessante, eu acho que, além da questão do cardápio, que é uma novidade, né? Você colocar dois peixes ali, mas tem a... Achei interessante, a maior novidade, o Bolsonaro não falou, né, Greia? Mas esse anúncio do Rogério Marinho, que foi ministro do governo Bolsonaro, acho que é desenvolvimento regional. Exato. E acabou de ser eleito, né, para o Senado. O nome dele, aí vamos ver, porque é difícil os senadores escolherem um presidente do Senado, alguém aí de primeira viagem. Geralmente, eles pegam alguém que já teve reeleção, já fez mais de um mandato. Mas vamos ver, parece ser a escolha do PL aí para o ano que vem. Exato. Na verdade, né, a gente tinha comentado ontem, se vocês que nos acompanharam ontem devem lembrar, Duda, você lembra também, a gente comentou que o PL tinha ficado numa situação um tanto bizarra, né? Quase todos os partidos grandes, importantes da Câmara já tinham anunciado o seu apoio à reeleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara no ano que vem. Só o PL que não. Bom, ele anunciou esse apoio, né, depois desse jantar, ao qual compareceu o próprio Lira e, como o Duda está observando, uma das cláusulas, vamos dizer assim, desse contrato entre o PL e o Lira é que o Lira apoie o Rogério Marinho na Câmara. Enfim, é uma troca meio esquisita, assim, porque, enfim, o Lira é da Câmara, não é do Senado, né? Mas, enfim, será que isso quer dizer orçamento secreto? Será que apoio aí se traduz em orçamento secreto? Porque eu não consigo imaginar muitas outras maneiras que não a influência da grana para que um deputado realmente crave ou seja determinante na escolha de um senador para a presidência do Senado. Enfim, não sei. Mas é fato. Uma das coisas que foi posta na mesa, né, Duda, foi esse apoio do Lira ao Marinho para substituir o Rodrigo Pacheco. A essa altura, Rodrigo Pacheco, que é do partido do Kassab, do PSD, né, presidente do Senado nesse momento, ele está trabalhando também pela sua reeleição. O Lula e o PT apoiam o Pacheco. Então, se o Marinho for eleito, vai significar não só uma derrota para o Pacheco, mas uma derrota também para o governo que está entrando. Aí pode-se configurar uma situação de um Senado realmente oposicionista. Interessante, né, Duda? E o PL, além dos 99 deputados na Câmara, também tem a maior bancada no Senado. Acho que são 13 senadores, né? Exatamente. Então, realmente, poderia ser um Senado de oposição, né? Mas difícil. A gente está vendo aí que essa presença do Lira nesse jantar mostra que realmente tem muita negociação e que o orçamento secreto é a principal moeda de troca. Aparentemente, né? Mas, enfim, a gente está num momento bem curioso, assim, dessa transição e das negociações em Brasília em torno da divisão de poder a partir de 2023. Uma possibilidade é que se reproduza um pouco o que aconteceu nessa metade final do governo Bolsonaro, em que você tinha um Lira presidindo a Câmara, e bastante alinhado com o Bolsonaro, né? Realmente garantindo ao Bolsonaro que, pelo menos, ele não teria sobressaltos ali na Câmara, e um Senado com o Rodrigo Pacheco, bem menos alinhado. Vamos lembrar que o Senado derrubou diversos vetos do Bolsonaro, deixou dormindo na gaveta diversas medidas que o governo queria ver tramitando. Então, o Senado, na segunda metade do governo Bolsonaro, foi o foco, vamos dizer assim, de oposição. Não uma oposição, assim, realmente escancarada e ativa e tudo mais, mas segurou algumas medidas ali, né? Eu falo da segunda metade porque, na primeira metade, quem presidia a Câmara era o Rodrigo Maia, né? E o Rodrigo Maia cumpriu com bastante veemência esse papel de ser um contraponto ao Bolsonaro. O Bolsonaro teve dois momentos no governo dele em relação ao Congresso. Primeira metade, primeiros dois anos, um Congresso e um Senado desalinhados com ele, pouco conseguiu fazer. Segunda metade, uma Câmara mais tranquila, mais domada, e um Senado, às vezes, ali, atrapalhando, né? Atrapalhando, eu acho que é o máximo que a gente pode dizer. Não foi realmente criando alternativas de poder e tudo mais, teses diferentes sobre o que o país deveria ser, atrapalhando algumas coisas que o Bolsonaro queria ver aprovadas, né? É, existe um momento, meio que na metade do mandato, que o Bolsonaro abraça o centrão e melhora a relação dele com a Câmara, né? Mas o Senado mantém um pouco mais a independência aí da casa. É, essa observação sua é importante, né? Porque a mudança de clima só ocorreu porque o Bolsonaro resolveu partir para o abraço. O Bolsonaro cedeu ao Congresso. Não é que, assim, houve um estalo e, de repente, tudo começou a andar bem. O Bolsonaro cedeu ao Congresso. É uma observação bem significativa, né? Olha lá, vamos ver a declaração de apoio do PL. A gente tem um videozinho, é sempre bom ouvir as pessoas falando, né? O PL sela apoio à reeleição de Lira durante o jantar. A gente tem o vídeo, né, Joel? O Lira vai apoiar? O Lira vai apoiar o PL? O Lira tem um acordo de apoiar. Tem acordo já? Tem acordo de apoiar. Nós vamos apoiar ele lá e ele apoia a gente. E no Senado será o Rogério Marinho? O Rogério Marinho. O Rogério Marinho. O Cicapiano apoiar o PL no Senado, o Lira não tem acordo com a mentira? Mas nem acredito que aconteça isso. Estão todos com a gente. Não há hipótese do Lira fazer isso com a gente. Não há hipótese. Então é isso, né? A comprovação de tudo que a gente estava comentando. A comprovação de tudo que a gente estava comentando.